Olá pessoal tudo bem aqui é Anderson Silva novamente trazendo mais um novo vídeo aqui para vocês e nesse vídeo de hoje estarei mostrando como fazer um cadastro na rede Cellcoin primeiro para realizar o cadastro no aplicativo na rede Cellcoin é muito fácil segundo basta baixar o aplicativo em uma loja virtual terceiro e seguir o passo a passo de instalação e em seguida preencha todos os dados solicitados cadastrais como por exemplo CPF, e-mail, celular, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e o endereço e para mais informações deixarei aqui na descrição do vídeo o link acessar o artigo de como começar na rede Cellcoin esse aplicativo ele está disponível para a plataforma Android e iOS lembrando também que você pode fazer tudo pelo computador através do site Cellcoin e não se esqueça de cadastrar um pin de segurança para que você possa tornar sua navegação no aplicativo ainda mais segura e se você gostou desse vídeo inscreva-se em nosso canal dê um like e ative as notificações um forte abraço e até mais E aí Obrigado.